oi gente maravilhosa oi gente maravilhosa gente nós estamos aqui no fartura que é o bairro dos calçados em nova serrana que é a cidade que a gente mora e eu vou procurar um calçado para eu ir no evento vou ver se eu vou achar uma sandália enfim vou procurar ainda e eu não comprei nada não comprei roupa porque eu estava esperando chegar umas coisas da china que vai chegar tempo e aí vou ver o que eu vou fazer da vida vou comprar outras roupas também mas não sei se eu vou comprar aqui hoje vai uns dias antes de são paulo vai comprar lá vou contando pra vocês mas não nesse vídeo é talvez em outros gente comprou uma sandália ali agora está olhando o outro para levar aí é gostoso desse modelinho aqui por milagre as duas primeiras lojas que ela entrou e já gostou e não repara nenhuma eu vou mostrar bem de perto e gente é para o evento né eu falei aí ano passado eu falei que eu fui de salto ano passado não sei se eu acho que eu fui de salto ano passado saltão fino escarpão ficar chique esse eu não vou ficar chique também mas vou ficar chique de sandália é mais chique quero saber chique confortável né é ela ficou bonita deixa de ficar chique né não tá grande não né não é um bom vestido vai apresentar grande tem que um pé da gente é maior que o outro né mas ó diferente o anofobia não achou diferente porque ela é larga na frente é só correio tipo aqui ali ó bonito só que as pessoas mais dessas ainda que eu acho essas irmãs é uma dessas lojas tudo de nova serrana no final falar não gostei sei lá não tem não é eu vou colocar aqui no pé para ver como é que eu fico querendo comprar esses trem mas sei lá meu pé é muito magro e fica bonita lá fica largo você falou é é magre no pé porque meu pé é magre estranho né não gostei é gosto né é mas talvez as fechadinhas fica melhor que dá para ajustar mais e tal é isso vai levar essa então não é 54,90 né sim gente porque é baratinho porque se fosse sem conta cada um eu ia levar só alguma mesmo é acho que já foi 49,90 e acho que 54,90 é e comprei uma bolsa também porque ela errada a bolsa é dia seguinte por aqui gente de manhã por aqui e Fabiano vocês não vão ver ele por agora no vídeo porque ele foi levar o irmão dele lá na cidade tirar os negócios do pé é que tá com o pé em fachado né porque não sabe ele sofreu um acidente vai tirar o negócio vai arrumar algumas outras coisas também não sei direito mas enfim aí ele foi lá e eu vou mostrar para vocês o que eu comprei ontem as sandálias que eu nem gravei muito porque rapidinho achei as sandálias isso é um milagre e também a gente teve que ir embora para casa rápido porque foi instalar o ar-condicionado gente nossa conquista mais uma conquista maravilhosa está sendo incrível esses dias né gente tá tendo várias conquistas aqui no canal então aqui na nossa casa na nossa vida né e aí consequentemente aqui no canal porque eu compartilho com vocês aí primeiro vou mostrar para vocês as sandálias que estão ali e depois vou mostrar o ar-condicionado que foi instalado aqui no quarto e gente não repara isso aqui ó porque eu tô caixando meu cabelo e vocês sabem que eu caixei com meia né não uso fonte de calor então deixa meu coquinho de vovó olha eu trouxe essa que vocês viram experimentando né gente brilha muito olha que coisa linda brilha demais e eu falei acho que 54,90 né que ela tava mas era uma que tava do lado dela então ela foi 64,90 mas aumentou só um pouquinho né 10 reais aí trouxe ela vai ser dois dias de evento mais uma parte à noite e aí a parte à noite eu vou levar uma outra sandália mas os dois dias de evento de dia eu vou com essa e essa aí eu comprei duas de saltinho baixinho porque não sei se falei para vocês mas ano passado eu fui com um escarpão nos dois dias o mesmo escarpão nos dois dias e aí por mais que a gente não fica em pé o dia todo o evento inteiro mas eu preferi ir com mais baixinho porque mesmo assim a gente não fica em pé o dia todo mas tem as horas que fica em pé tem as horas de tirar foto então eu preferi pegar as sandálias baixinhas mesmo então eu não sei qual que eu vou usar no primeiro dia qual que vai ser o segundo porque eu ainda tenho que comprar minhas roupas então eu vou ver qual que vai combinar com qual mas as duas são neutras então vai combinar né com tudo praticamente deixa eu mostrar mais pra cá porque tá mais perto da janela tá mais claro olha essa aqui é a segunda coisa mais lindinha ela é dourada com um detalhe rosê aqui nessa correntinha aqui ó nessa tirinha e ela é muito lindinha gente ela foi 49,90 50 reais muito barato né não vou ser rando para quem não sabe a cidade mineira do calçado esportivo então tipo assim o foco é tênis mas não deixa de ter outros calçados baratos também né vocês estão vendo a prova 49,90 e a outra 64,90 e aí eu aproveitei e comprei uma bolsa também na loja dessa sandália aqui ó na mesma loja tinha bolsas também tinha vários modelos aí eu não comprei em loja de bolsa porque em loja de bolsa não costuma ser barato costuma ser 100 mas assim às vezes acha tipo de 70 80 mas essa eu paguei acho que foi 45 é 45 tô aqui tentando lembrar foi 45 reais ela é um material ó que se sujar é facinho de limpar ela não é tão grandona mas ela é bem espaçosa deixa eu chegar pra cá também pra mostrar que tá mais claro ela é bem espaçosa eu não confesso pra vocês a gente tava até falando no instagram que eu mostrei elas lá no instagram que eu não gosto muito de bolsa gente não gosto de bolsa eu tenho preguiça de carregar bolsa eu prefiro quando eu tô de carro deixar as coisas no carro e dependendo do que for eu dou pro Fabiano carregar se for celular, cartão, essas coisas sabe eu dou pra ele colocar no bolso mas lá não vai ter como eu tenho que levar várias coisas então eu vou precisar de bolsa aí eu comprei essa aqui eu tenho algumas bolsas mas como eu não gosto muito eu não tenho muitas porque eu não gosto de acumular não sabe então eu comprei essa que vai dar certo com as sandálias ó vocês viram né e aí são neutras então as sandálias e a bolsa então vai dar certo com qualquer tipo de roupa que eu escolher aí gostei achei muito bonitinha essa alça dela achei bem linda mesmo e foram tudo baratinho né achei bem barato bem em conta minhas escolhas vocês gostaram das minhas escolhas? o que vocês acharam? vocês usariam? o pessoal lá no Instagram ficou doido amou demais já ficou pedindo as lojas e tudo mais comprei tudo no fartura esses dois aqui na mesma loja e esse aqui em outra loja e eu não sei o nome da loja nem, gente nem decorei nem, na verdade eu nem olhei na verdade não foi nem decorar eu nem olhei porque eu nem imaginei que as pessoas iam pedir tanto nome se não tinham olhado agora eu fechei ali porque tava contra a luz né pra mostrar pra vocês tcharam o nosso ar vou ligar aqui o nosso ar condicionado que foi instalado ontem a gente veio logo pra casa pra instalar ai gente nem acredito mais um sonho realizado aí ó que a gente queria muito ar né ele vai até no mínimo 17 e até no máximo 30 ontem ontem a gente tava olhando isso testando e aí instalamos e o próximo que a gente vai instalar vai ser na sala mas vai ser por agora não a gente quer instalar mas não vai ser por agora até porque vai ser mais caro porque tem que ser mais grande né tem que ser bem maior na sala e na cozinha porque é sala e cozinha conjugada então tem que ser bem maiorzão pra conseguir refrescar o ambiente todo e aí ele é esse da marca Eugene se vocês se perguntarem não dá nem pra ver ali né é esse aqui ó tem muito segredo né gente mostrar ar condicionado é assim aí gente de início tá pensando em colocar ele ali ó mas aí ele coube ali que a gente olhando assim achou que não ia caber de jeito nenhum aqui né olhando parece que é bem estreito mas coube aí ficou assim a cama tá bagunçada com as coisas que vocês viram né que eu coloquei aqui agora mas ó o nosso quarto assim guarda roupa né com o espelho o ar condicionado aí como vocês estão vendo aquela rachadura lá ó é uma rachadura nossa casa nova tem o que um ano dois anos de uma hora aqui já está precisando reformar é falar reconstruir reformar então mas tá bom faz parte da vida né ah e preciso eu colocar esse negócio aqui ó aí depois teria que chamar o eletricista pra arrumar passar os fios dentro da parede teve que colocar isso aqui ó barulhinho faz bem pouco barulho nada que vai incomodar controlinho normal né conta aí pra gente se você tem ar condicionado qual a sua experiência se você usa bastante no frio se você no calor no caso né no ar frio e esse quando tá frio você usa no ar quente também ah é e esse ele vai pro frio e pro calor tipo que agora é tempo de calor a gente usa no ar frio e quando tiver frio dá pra usar no ar quente eu falei né que ele vai até o 30 então a gente quis um assim que dá pra usar no frio também apesar de que em Nova Serrana faz muito pouco frio é muito raro fazer frio só mais em junho e julho e pronto o resto dos meses é tudo calor mas mesmo assim a gente quis já esse que não mudava muito eu acho que nem mudava o valor depois eu vejo o valor que foi o ar todo eu vou perguntar o Fabiano e aí eu conto pra vocês e eu gosto de fazer isso aqui ó ah é muito satisfatório arrancar esses negócios esses plastiquinhos nem foi tanto assim porque esse aqui é pequenininho não tem mais plastiquinho que pena gente agora é mais tarde por aqui a gente almoçou o Fabiano chegou né e a gente almoçou ele deitou ali porque ele levantou muito cedo aí ele chegou e almoçou e deitou aí agora eu vou arrumar a cozinha vou mostrar pra vocês e depois eu vou fazer as unhas colocar as coisas aqui na lava louça tem que colocar tchau 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 Tchau. 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 Dia seguinte por aqui, e gente, ontem eu falei pra vocês que ia arrumar lá a cozinha, eu acho, a última coisa que eu gravei, acho que foi isso, e ia arrumar a unha, né, ia fazer a unha, e pronto, nem gravei fazendo a unha nem nada, mas porque eu não levei a câmera, nem lembrei, e fui fazer, vou mostrar pra vocês de pertinho, da mão, do pé, e agora é o dia seguinte de manhã, a gente levantou 5 horas da manhã, a gente tá aqui, o Fabiano foi editar vídeo, dia eu fui fazer a mala e tô perdidinha, gente do céu, é muita coisa, enfim, a gente vai pra São Paulo, só que antes a gente vai pra outro lugar, antes, e comenta aqui pra onde você acha que a gente vai primeiro, comenta aqui abaixo nos comentários, e eu vou mostrar pra vocês o bagunça que tá aqui esse quarto. Ó a nossa cama, situação, que tem perfume, que tem roupa, minha, Fabiano, maquiagem, sapato, tudo, tudo, mala, tudo, tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Oi gente, vou mostrar pra vocês a minha unha, resultado, passei um rosinha, e aí esse brilho aqui, esse citilante, não é o esmalte, é aqueles pó, não sei se chama pó cromado, acho que é pó cromado, e aí fica assim, ela passa o pó depois do esmalte, e esse esmalte é em gel, não é esmalte normal, a minha unha é natural mesmo, e só o esmalte que é em gel pra durar mais tempo, porque aí eu vou num lugar, né, antes, e depois eu vou pra São Paulo, enfim, a viagem toda vai durar uns 8 dias, por aí, mais ou menos, eu acho, então pra durar bastante tempo, né, esse esmalte aí, só vai, lógico, crescer, porque minha unha cresce muito, cresce muito rápido, pelas vitaminas que eu uso, né, o crescimento não tem como, mas vai durar bastante aqui na pontinha, vai ficar impecável, isso aí é muito bom, eu gostei muito, ficou muito diferente, né, gente, eu tava de início cogitando ficar só com esse esmalte mesmo, só que eu gosto de inventar moda, né, então eu falei com ela, ai, se fizer uma francesinha, vai ficar tão bonitinho, vai ficar bem mais bonito e tal, aí fiz francesinha, e eu amei, porque ficou bem mais bonito, ó, e aí no pé eu fiz francesinha como sempre, agora eu vou arrumar essa bagunça aqui, vou começar a colocar as coisas aqui, dentro da mala agora, ainda tem que ver se tá tudo, já, já peguei tudo, no caso, gente, ó, coitadinha dessa mala, já tá na hora de comprar outra, né, isso aqui já tá todo feio, mas enfim, dá pra usar, com as francesinhas aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. não come bem, são as primeiras coisas na vida que a gente precisa fazer bem, dormir bem e comer bem. Depois, o resto a gente corre atrás, né? E aí, primeira coisa, dormir bem, porque tá muito calor ultimamente, então a gente quis colocar, tem tempo que a gente tinha querendo colocar e agora que deu certo, graças a Deus, né? Mais uma conquista aí pra nossa vida. A gente falou que tava cheio de conquistas, né? E essa era mais uma. E a gente falou pra vocês, né? Não foi um suspense. A gente falou que isso tá lá. É, e o da sala, gente, ele custa igual, se for de 30 mil, acho que é BTU, fala, não traz assim. Ele custa mais ou menos 4.700 reais. Aí, se for, tem que gastar mais ainda, né? Mais BTU, esse trem lá, eu acho que é BTU mesmo, não sei se eu tô falando certo, não. Mas aí tem, vamos supor, de 46 mil, assim, aí já é, chega a 10 mil reais, gente. Então, tipo assim, é uma coisa que tem que esperar, né? A gente fala sala, só que aí é esse valor, porque é sala e cozinha conjugada, porque é tudo aberto, né? Então, por isso tem que ser um mais potente, que já fica tudo junto. Mas o cara falou que, acho que tipo assim, talvez um de 30 mil já dá lá. É, porque aí fecha tudo, né? Mantém fresco lá. É, aí eles vão medir direitinho lá depois, quando for instalar e quando nós for comprar, na verdade, né? É. Aí, eles vão falar direitinho com as que vai precisar lá. É, e aí quando a gente for colocar, a gente grava novamente pra vocês. Isso projeto futuramente, não estamos pensando por agora. E, gente, uma coisa, essas duas últimas noites que a gente instalou, que tem duas noites, não fez frio, não fez calor, quer dizer, fez fresco, assim, né? A gente dormiu com coberta fininha e nem precisou de ar, né? Ligado? Então, nem tem como contar a experiência com ele em si. Aí, mais pra frente, a gente conta pra vocês, que agora a gente vai viajar também, como vocês viram, então, nem vai ter como contar. Aí, quando a gente voltar, se fizer calor, a gente vai contando, né? Experiência. Então, também a gente vai contar sobre quanto que vai gastar de quilowatts, que fala? É. A gente vai falar quilowatts, pra vocês terem noção, por caso de valor de energia, a gente tem energia solar, então não vai dar pra saber, né? Mas quando vai aumentar, né? É. Se a gente não tivesse energia solar, a gente não ia instalar ar-condicionado. Eu acho que não, por causa que é uma coisa que gasta muito, né? A não ser que fosse só esse mesmo. É, mas eu ia falar de 45 mil, eu gasto mais ou menos cento, parece que é 116, 115 quilowatts por mês, usando 24 horas. É, se faz essa conta de 24 horas, né? Então, tipo assim, não é tanto assim, se for olhar, né? É esse lá, né? Esse lá é muito potente, então, tipo assim, claro, ele gasta muito, mas o nosso ele é de 12 mil, né? Se não me engano. Se não me engano, é de 12 mil. Então, tipo assim, se for olhar, é mais de três vezes menos, né? Então, tipo assim, seria uns 30, 40 quilowatts, imagina por mês que vai gastar mais. É, enfim, se você tem em conta a sua experiência aqui nos comentários pra gente, né? Isso dá uns 70 reais, mais ou menos. É, então assim, gente, qualidade de sono vale a pena. Eu perguntei a mulher, a mulher lá, quando eu fui comprar, eu perguntei quantos que aumentaram, quantos de energia, eu não falei que tinha energia solar, não. Aí eu falei, ah, geralmente é uns 70 reais que aumenta. Ah, tá. Então vale a pena, né? Qualidade de sono aí, de vida, né? Melhorar, vale a pena. Essa pessoa tem como. Mas aí também tem a parede, né? Como vocês viram, que ela tá descascando a tinta lá, né? Porque ele deu um pouco de umidade na parede. Só que nós não vamos arrumar por agora, porque nós temos que arrumar várias coisas na casa. Tem várias paredes, tem mar, tem várias coisinhas, né? E tem também o gesso, né? Depois nós vamos ter que chamar o cara pra arrumar, tudo. Só que a primeira coisa que nós temos que arrumar, acabar de arrumar, é as infiltrações, porque não acabou todas as infiltrações. Então, né? Não tem como se não vai estragar, né? Até tem lâmpada lá que eu tirei porque tá dando infiltração. Uma dessas, no corredor, eu pensei e colocar a lâmpada, aí choveu, aí caiu uma água lá. Não, não tem como ainda não. Aí então eu vou ter que caçar algum produto pra poder passar na laje, né? Pra impermeirizar a laje, porque, não sei, uma das infiltrações foi porque furou pra pegar as energias solar, né? Então, tipo assim, vai ter que impermeirizar tudinho, né? Pra poder viver depois, pra poder arrumar, né? Senão é trabalho perdido. É. Mas é isso então, né? Por esse vídeo aí. E comenta aqui onde vocês acham que a gente vai. E é isso, gente. Nossa conquista dessa vez, graças a Deus, né? Graças a Deus por nosso trabalho também, pra gente tá conquistando cada dia mais as coisinhas. Espero que vocês tenham gostado e ficado felizes por nós, né amor? É. E um beijo doce, não esquece de assistir esses vídeos aqui. Tchau! Tchau!